E a corrida aos supermercados em busca de itens básicos aumenta, claro, a cada dia na região. A água é o produto mais procurado e por causa da demanda, a venda precisou ser limitada. Nos supermercados, os moradores têm pressa. A maior parte das prateleiras está vazia. Ovos, leite e frutas são disputados. A água mineral é o produto mais procurado. Mesmo a gente tendo alguma coisa, isso tem que manter porque tu não sabe quanto tempo que vai dar, né? A Associação Gaúcha de Supermercados afirma que não há risco de completo desabastecimento de alimentos, mas reconhece a dificuldade de reposição de itens perecíveis por causa de problemas de logística. Este é um trecho estratégico para a logística de Porto Alegre, que liga o principal acesso da cidade até o centro da capital. Aqui começou a ser construído um corredor humanitário para a passagem de veículos e caminhões com comida, água, remédios e outros itens essenciais. A previsão é que a obra esteja concluída até sábado. Com casas e prédios esvaziados por causa da inundação, o policiamento precisou ser reforçado em Porto Alegre. Policiais circulam de barco pelo centro histórico para evitar saques e arrombamentos.